Esse é o Eric JP, DJ Eric JP, moleque amante da pão, JP, DJ GH7 Solta a putaria porra, solta a putaria porra, solta a putaria porra Solta a putaria porra, solta a putaria porra, solta a putaria porra Meu senhor puta a mano, vem moleque de tesão Solta a putaria porra, 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 solta a putaria porra Esse é o Erick JP, DJ Erick JP, moleque amante dela então, JP DJ GH7, solta a putaria porra Meu sol tu tá amado, tem mulher cheio de tensão Cê tá com a tua balha, cê tá com a tua palha, cê tá com a tua palha Meu sol tu tá com a tua palha, cê tá com a tua palha Tô com a tua palha, cê tá com a tua palha